Então, fala rapaziada, começando aqui com mais uma escalação do jogo de Curitiba e Vasco, beleza? Esse jogo vai ser às 16 horas, vou estar falando pra vocês que é a formação, a escalação do Curitiba Como é que vão se enfrentar esses dois times, beleza? Então vamos para a escalação Ó, o Wilson aqui vem pro gol, né? O Wilson vem pro gol E o Rodolfo aqui é o back central e o quarto zagueiro é o Sabino Lateral direito é o Nathanael e o William, Matheus aqui na lateral esquerda Matheus Salles é o volante e o segundo volante é o Hugo Moura, beleza? Matheus Bueno é o meio armador aqui, que vai estar fazendo a ligação com Sarrafione e Giovanni Augusto O Robson é o centroavante aqui do Curitiba, beleza? Agora eu vou estar falando pra vocês a escalação do Vasco, como é que o Thiago aí montou o time Porque o Ramon não vai estar podendo, tá com Covid-19 ontem Então ele montou o time de a seguinte formação aqui, ó O Vasco da Gama, beleza? Fernando Miguel vem pro gol O Miranda aqui vem como back central O quarto zagueiro é o Marcelo Alves E o Yago Picachu aqui como lateral direito, beleza? O lateral esquerdo é o Neto Boas Marcos Júnior é o volante Junto com o Bruno Gomes aqui Dois volantes pra estar fortalecendo Apoiando aqui o Bruno César Fechando a casinha Agora é o seguinte O Bruno César vai estar fazendo a ligação com o Igor Catatau aqui, ó Na direita E o Tales Magno aqui na esquerda, beleza? E o Cano é o centroavante aí do Vasco É o time montado aí pelo Thiago, beleza, rapaziada? Então eu vou ficando por aqui Quem gostou deixa o like aí Lembrando que o Vasco, né? Ele tá com... Em quarto lugar com 17 pontos O Curitiba em 19º lugar com 8 pontos Beleza, rapaziada? Esse é o time do Vasco aí que empatou Ele ganhou do Botafogo de 3x2 no campeonato brasileiro, né, rapaziada? Lembrando que perdeu pro Botafogo na Copa do Brasil Agora o Curitiba, ele... Ele perdeu pelo Atlético Paranaense aí de 1x0, entendeu? E vai estar jogando aí na casa do Curitiba Mas por mais que jogue lá O Vasco tá bem no campeonato Com certeza aí dá pra fazer um grande jogo aí Vou ficando por aqui Até a próxima aí, rapaziada Vamos que vamos Até mais